Música 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 Nós fizemos tudo o que podíamos, Chica Música Eu sei Pensa que Madinga já leu seu destino E não conta mais em viver cá nesse mundo Eu ouvi falar de muito pai Que antes de isso Já sabia antes de todos nós Agora é só confiar em que eu lembro Permite-me Eu já estava mesmo de saída O que é que quer, filha? Se eu for chorar feito uma bezerra, desmamada, pode ir Porque eu não estou com paciência hoje Chica Pois você nem sabe Eu sei da tristeza que pois você tem no coração Porque também sempre foi muito amiga de Dom Martim A ponta pede De ele mostrar da minha pinta Eu já lhe falei da minha pinta Que tem como chão Eu ouvi Posso-me se falar dessa pinta todos os dias Quer ver? Não, não me interessa De o que? Eu preciso da ajuda, te faço-me ser Por que, se mal lhe pergunte? Para conquistar Zé Maria Eu ouvi, eu deixo o pobre coitado em paz Agora que pode viver a caça em constrangimento Posso-me se resolver infernizar a vida dele Posso-me se não entende? Eu amo Se ama, deixa ele viver como quer Posso-me se acreditar que Que ele já Posso-me se sabe Foi ser escravo que pode me ser Deu de presente Será que... Não Não O escravo é homem demais Não há de querer por facilidade Então sim Uma vez o senhor Zé Maria me agradeceu Que nunca, mas nunca conheceu o pecado Quem sabe se se casar comigo E como há de casar com Bosme C Me vira Se Bosme C pretende alguma coisa Não há de começar pelo casamento Mas eu sou virgem E jamais me entregaria um homem Antes de me casar com ele Deserstes Zé Maria E eu já vi muito escravo como ele Pode até querer uma mulher Mas só depois de ter bebido muita água ardente E tem que ser uma mulher experiente, atrativa Mas você me despreza Não Não eu me desprezo, Bosme C Só acho que é uma tonta Perdoe-me Mas eu vi boa parte conversava Quando saí dos meus aposentos E... É que eu sei como resolver esse problema Esse muito mais que nessa casa E como há de ser? Se Bosme C Pede a Jacin pra me encontrar uma jibóia E eu lhe mostro Uma jibóia? Uma jibóia E arrume a jibóia Pois contarei tudo o resto Diga francamente, Paulo Quando estamos assim, a sós Bosme C me ajudando a tomar banho Como se sente? Dizendo, por exemplo, que a minha pele é macia Mas não é macia, não É aspa que nem um couro de porco Couro de porco? Francamente Mas você me perdoe se ofender Hoje, sinceramente, não há noite Já fui chamado de galinha arrepiada, couro de porco Eu não quis ofender Não Eu que me exaltei É porque estou muito nervoso Pelos amigos, eu fiquei saado Eu sei que Bosme C sabe A única coisa que Bosme C não consegue entender É o quê? Fico imaginando se Bosme C se fala de sons ou não Às vezes Bosme C fala de uma maneira Que parece que está dando volta e mais volta Como se fosse um ritmo ruim Mas Bosme C sabe o que eu quero, não sabe? Ah, isso eu sei sim Então O que é que eu quero? Bosme C quer tomar banho Vem, vem, vem 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 Vem Ações Duarte, pela graça de Deus, não me apouquente Já soube do que aconteceu com meu irmão. Quem não sabe? Moleque, pode ir. Tá. Então, o que quer me dizer com tanta urgência? Vós me sei agora, precisa de mim. Precisei, Dom Duarte. Eu precisei quando vós me sei, disse que casaria comigo e não cumpriu sua palavra. Nem preciso cumprir. Vós me sei agora é uma mulher sozinha. O que será de si se não contar com um homem para apoiá-la? Nunca precisei de ninguém, vós me sei bem sabe. Pois eu afirmo que vós me sei será minha. Faça-se, vós me sei está bêbado. Saia, Dom Duarte. Saia! 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 Posso lhe falar, minha irmã? Se for rápido. Não tenho razões para isso. Não, não creio. Apenas pensamos de maneira diferente. Não se trata de pensamentos. Pensamentos são coisas etéreas como nuvens. Mas não podemos tocar. Vosmissé agiu contra mim quando o Chique ia ser julgado. Aquilo era uma farsa. De que importa? De que importa se as provas não estavam elevadas como deviam ser, eu tinha certeza. Eu sei que, ali em frente, sou o contratador. Como Vosmissé ama esse homem? Sinto tanto que ele não tenha se casado com Vosmissé, violente. Seria muito bonito esse amor direcionado a uma pessoa. Não me fale de amor. Parece que Vosmissé cisma com essa palavra. Antes me falavam que o amor era um sentimento bonito. Eu não sei. Pois as pessoas, na ânsia de amar, vivem a cometer desatinos. Não acredita nisso? Eu não sei se as pessoas cometem desatinos. Minha noiva está longe. O que posso dizer? Digo que Vosmissé deveria se casar e voltar a Portugal. Ah, quer me ver longe de Acá. Seria o melhor. Porque, embora Vosmissé tenha me traído diante de todos, eu ainda gosto da sua pessoa. Gosto mesmo. Nós somos irmãos. Nós irmãos só temos uns aos outros desde que mamãe morreu. Tenho medo de que o amor que lhe dedico seja suplantado pela raiva. Raiva? Por que Vosmissé teria raiva de mim? É. É um temor de que nossos desentendimentos venham a ser mais graves. Ainda bem. Bem, acho que é hora de dormir. Não vai ainda. Vosmissé quer me dizer alguma coisa a mais? Não e sim. Apenas, meu irmão. Não que eu suspeite. Mas se eu suspeitasse. Se eu sequer suspeitasse. De algo horrível. Eu não sei o que eu faria. Portanto, em hipótese. Se Vosmissé fizer. Ou pensar em fazer. Algo que atende contra todas as normas. Algo de que eu discorde. Profundamente. Saiba que eu não estarei do vosso lado. Eu lutarei para que seja castigado. Por que o Vosmissé diz isso? Nada. Boa noite. Saí do quarto. Pretexto de buscar água. Para falar com o Vosmissé. Ela suspeita de nós. Disse alguma coisa? Fez insinuações. Mas não acredito que tenha certeza. Se tivesse, já teria nos denunciado. Mas está suspeitosa. O que faremos? Senhora. Vamos nos evitar dentro dessa casa. Mas eu preciso vê-lo. Sentí-lo. Quando eu puder, estivermos inseguro. Direi o lugar para nos encontrarmos. E eu irei. Eu irei. Por que o amor? Por que o amor? Por que o amor? E o amor? Oh. E o amor? lassen nós? Nós довeramos. Tchau. Essa pode ser a nossa última noite. Eu tenho mais medo por Vaz-me-ser do que por mim, Martina. Por que que Vaz-me-ser diz isso? Eu sou mulher. Dizem que as mulheres são mais fracas. Vaz-me-ser... Vaz-me-ser pode ser queimada como bruxa. Eu não entendi isso ainda. Houve um ruído? Vaz-me-ser. Como é que Vaz-me-ser entrou aqui? Fique quieto. Eu vim libertar Matinga. Se Vaz-me-ser, pode vir com nós. Vai, Matinga. Não é o melhor. Eu só vou se você vier também. Estou bem que gostaria, Matinga, mas Vaz-me-ser sabe que eu não posso. Se eu corro muito, minha gente, eu posso passar mal, eu posso perder nosso filho. Uma fuga de ser perigosa para uma mulher. Então eu vou. Vá, Matinga. Mas encarecidamente, vá. Se Vaz-me-ser estiver fora, eu terá mais condições de tomar minha fuga. Vá. Eu não posso deixar Vaz-me-ser. Eu não sou um covarde. Eu preciso muito mais coragem para ir do que para ficar, Matinga. Vá. Eu peço por tudo que é mais sagrado. Vá. Sua mente livre, Vaz-me-ser, poderá fazer algo por mim. Decida, Sra. Matinga, agora. Vaz-me-ser tem que vencer. Vá. 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 Gente, vamos. Se esforça. O que foi isso? Alerta! Os prisioneiros fugiram! Os prisioneiros fugiram! Música 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 Tchau.